Fala, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Dei com o Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sábado, 26 de agosto, e lamentavelmente, nos últimos anos, o Brasil tem se tornado um verdadeiro vale-tudo. Aqui pode-se fazer tudo e qualquer coisa, ignorar a lei, a Constituição, ignorar o parecer do Ministério Público e por aí vai, né? Claro, desde que seja contra o ex-presidente Bolsonaro. Caso contrário, nem tanto. Pode tudo, mas nem tanto, né? A gente tá vendo aqui algumas ações acontecendo que nunca antes foram vistas na história dessa república. Como, por exemplo, a Polícia Federal já fala em bloqueio dos mais de 17 milhões de reais que o presidente Bolsonaro recebeu numa campanha orgânica que a própria população fez pra ajudar o presidente a pagar ali aquelas multas absurdas que foram impostas a ele, né? Já falam também em investigar cada um dos doadores do ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, a gente se organizou pra fazer essa vaquinha e já tem gente dizendo por aí que se for necessário, doa de novo. Inclusive este que vos fala, tá? Capitão, se for necessário, a gente doa de novo, não tem nenhum problema, né? 17 milhões, a esquerda chorou, estão falando aí em lavagem de dinheiro. Olha que absurdo. A Polícia Federal, do senhor Andrei, né? O novo indicado do Lula aí pra chefiar a Polícia Federal, tá dizendo que tem indícios ali de lavagem de dinheiro público, né? Então eles vão investigar ali um por um dos que doaram para o presidente Bolsonaro. E ninguém nunca antes viu algo parecido com isso, meus amigos. Isso realmente é um absurdo. Mas é claro, o presidente Bolsonaro não se acovardou, não se intimidou e tomou uma atitude aqui no mínimo inusitada, digamos assim, né? Vejam só. Esta é urgente. O diretor da PF admite que 17 milhões recebidos de PIX por Bolsonaro podem ser bloqueados, né? Olha que absurdo, meus amigos. O presidente Bolsonaro jamais sequer veio a público pra falar dessa campanha, pra pedir doações. Não. O povo que de maneira orgânica foi lá e doou. Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Se eu quiser mandar de doação pro presidente Bolsonaro tomar de tubaína, eu faço isso, meu amigo. Ninguém tem nada a ver com isso. E se reclamar, eu mando de novo, né? Eu tenho certeza que eu falo por muitos brasileiros aqui, né? Bom, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou hoje que os 17 milhões que o ex-presidente Bolsonaro recebeu de apoiadores via PIX podem ser bloqueados se levantarem margem de desconfiança, né? Se levantarem margem de desconfiança. Quer dizer, só o fato da gente fazer uma campanha pra doar ao presidente Bolsonaro já é motivo suficiente pra desconfiança dessa gente, né? Eles não conseguem entender, talvez até entendam, né? Mas fingem não acreditar que é possível a população se organizar pra doar pra quem quer que seja, né? Quer dizer, é que com o Lula funciona diferente, né? Com o Lula é dinheiro de empreiteira. Com o Lula é dinheiro de aquelas palestras milagrosas de milhões de reais que ele recebia, que segundo o Ciro Gomes, tá? Se quiserem falar de alguém, falem do Ciro Gomes. Ele afirmou que o Lula recebia dinheiro de empreiteiras. Ele afirmou que o Lula tem no Instituto Lula mais de 20 milhões de reais dinheiro recebido de corrupção, de empreiteiras. Via aquelas palestras que, milagrosamente, depois que a Lava Jato começou, pararam de acontecer, né? Milagrosamente, né? Pois bem, meus amigos, é claro que a Polícia Federal tá fechando o cerco aí, né? Provavelmente a mando de Flávio Dino. E aí não querem investigar a interferência do governo federal na Polícia Federal agora, né? No passado, foram quatro anos dizendo que Bolsonaro fez isso. Interferiu na PF, interferiu na PF. Não conseguiram provar nada. Inclusive, o senhor Sérgio Moro, que saiu do governo atirando e acusando o presidente Bolsonaro de ter feito isso, né? Agora a gente vê o desgoverno Lula com claros indícios de interferência na PF, mas ninguém quer saber sobre isso. Inclusive, o presidente Bolsonaro foi impedido de nomear o delegado Ramagem pra chefiar a PF, porque disseram que era amigo dele, que chefiou a segurança da família dele, né? Durante a campanha e tudo mais. E aí não permitiram que ele assumisse esse cargo. Entretanto, o Andrei Rodrigues chefiou a segurança do Lula e tá aí, ó, dirigindo a Polícia Federal. Quer dizer, são dois pesos e sabe-se lá quantas medidas, né? Pois bem, olha só o que o Bolsonaro fez. Bolsonaro foi a um caixa eletrônico, tirou um monte de extrato bancário e deixou no STF, abre aspas, para não dar trabalho a vocês. Gente, só o presidente Bolsonaro realmente pra fazer algo desse tipo, né? Então ele foi na festa do peão de Barretos ontem e, óbvio, foi ovacionado e tudo mais. Só que antes de ir pra lá, ele simplesmente passou num caixa eletrônico, tirou o extrato ali, acho que de anos, dos últimos quatro anos, né? E deixou lá no STF. Quer dizer, quebrou o sigilo dele, né? Estão aí investigando tudo, fazendo acusações e tudo mais. Ele falou, não, vou facilitar o trabalho pra vocês, né? Toma aqui, ó. Extrato dos últimos quatro anos, sei lá. Vê aí o que tem de errado, o que vocês acham de anormal, né? E, cara, eu imagino o tamanho dessa lista, porque ele recebeu aí cerca de mais de 700 mil doações via PIX, né? Inclusive, eu tô nesse bolo aí, viu? Eu fiz a minha doação, claro, imagino que muitos de vocês também. Então, imagina a lista, o tamanho dessa lista, né? Deve ter acabado o papel da impressora lá do caixa eletrônico. É possível, né? Mais de 700 mil pessoas, a PF vai ter muito trabalho aí pra investigar toda essa gente e verificar, né? Porque o que estão achando é que o Bolsonaro usou essa campanha pra lavar dinheiro, né? Não, ele lavou dinheiro das vendas das joias através dessa campanha aí de doações via PIX, né? É engraçado que o PT pode fazer campanha de doação à vontade. Bolsonaro, inclusive, postou um vídeo no Instagram e em outras redes sociais da Gleice Hoffman fazendo uma vaquinha ali pra pagar uma das festas milionárias do Lula, né? Isso aí ninguém quer investigar. Isso aí não tem lavagem de dinheiro do Lula e de outras figuras do PT nessas doações, nessas campanhas aí que o PT faz, né? Mas na campanha do Bolsonaro tem, né? Engraçado, né, meus amigos? Olha, faz-me rir. Esse povo acha que a gente é otário mesmo, né? É complicada a situação, mas... Tá aí. Gostei da atitude do presidente. O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários. E olha só. É claro que eles investigaram também o celular do presidente, mas deram com a cara na parede, né? PF investiga celular de Bolsonaro e dá de cara com algo que não esperava. Vejam só. Informações que surgiram há pouco dão conta de que a Polícia Federal concluiu a análise de dados do celular apreendido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vejam só. Porém, os investigadores deram de cara com algo que não esperavam. Um silencioso nada. Não encontraram nada no celular do presidente Bolsonaro. Ora, estavam tão esperançosos de encontrar alguma coisa ilícita, alguma prova de que ele realmente vendeu joias ou falsificou carteiras de vacinação ou sabe-se lá mais o quê, né? Essa era a expectativa. E não descobriram absolutamente nada, né? Querem agora se concentrar na campanha de doação via Pix pra ele, que a gente fez organicamente pra que ele pudesse pagar as multas que foram injustamente impostas a ele. Mas, novamente, não querem investigar a campanha ou as campanhas de doação pro PT, pro Lula, que a Gleici Hoffman organizou. É engraçado isso, né? Muito engraçado, meus amigos. E vejam só. Pra fechar com chave de ouro, Segurança de Lula é exonerado após ser descoberto como integrante de grupo supostamente golpista no WhatsApp. Ora, mas não eram os integrantes desse grupo que estariam tentando dar um golpe, arquitetando aí o Lula não subir a rampa e que eles iriam derrubar a república e tudo mais? Ora, o que o segurança do Lula tava fazendo nesse grupo aí? Um grupo golpista, né? Que supostamente iria dar um golpe e derrubar a república, né? É mais uma narrativa que cai por terra, tá? Ou então deve-se investigar o governo Lula também. Aliás, esse segurança do Lula já foi incluído no inquérito? Já foi chamado na CPMI do 8 de janeiro? Já protocolaram o requerimento pra convocar ele, né? Eu acho que não, né? E se fez, foi alguém da oposição, porque a base governista não está interessada em descobrir a verdade sobre esse dia. Não tá interessada em descobrir a verdade dos fatos, né? O que eles querem, na verdade, é mascarar a responsabilidade por ação ou omissão que esse desgoverno tem nas mãos. E cada vez mais isso fica evidente. Cada vez mais a verdade vai sendo exposta, né? Bom, é isso, meus amigos. O presidente Bolsonaro aí novamente foi ovacionado no meio do público, né? Coisa que, lamentavelmente, o atual presidente não faz, né? Sequer sai às ruas, né? Ele tem que ir lá pra fora, viver viajando. Não, a prioridade é a agenda internacional. É claro que é a agenda internacional, né? Porque aqui, dentro do país, ele não pode andar nas ruas, porque senão vai levar ovada, vai ser hostilizado, vai ser chamado de ladrão, de corrupto. Não tem apoio em nenhum lugar. Não se vê os 60 milhões em nenhum lugar, né? Essa é que é a questão. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. Inscreva-se aqui no canal. Se for novo, siga a nossa página. E se puder, torne-se membro pra contribuir aí com o nosso trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.